Sei que estás desanimado E até pensando em desistir Parece que o mundo está caindo Sobre ti E a promessa está distante Não consegues ir avante Não dá mais pra suportar toda essa dor Eu sei Que tudo está muito difícil pra você Mas se agarre na promessa Pois um dia vai acontecer Porque o Deus que prometeu Não é homem pra mentir É fiel pra cumprir Acredite Não duvide Deus não te esqueceu A última palavra Ele deu Se levante E avance Não desista Deus não desistiu de ti Eu sei Que tudo está muito difícil pra você Mas se agarre na promessa Pois um dia vai acontecer Porque o Deus que prometeu Não é homem pra mentir É fiel pra cumprir Acredite Não duvide Deus não te esqueceu A última palavra Ele deu Se levante E avance Não desista Deus não desistiu de ti Vão se cumprir Teus sonhos Teus sonhos não morrem aqui Teus sonhos não morrem aqui Acredite que o melhor está por vir E Deus vai cumprir Suas promessas sobre ti O teu sofrimento O teu sofrimento hoje Chega ao fim Chega ao fim Chega ao fim Acredite Não duvide Deus não te esqueceu A última palavra Ele deu Se levante Se levante E avance Não desista Deus não desistiu De ti Não desista Deus não desistiu De ti Não desista Deus não desistiu De ti Talvez você está como essa canção Talvez você não acredite em mais nada Talvez a dor que você está sentindo Não te deixa você acreditar em mais nada Talvez você ache que as promessas que Deus te prometeu Estão distantes Mas eu tenho algo para te dizer Acredite, não duvide Sabe por quê? Porque Deus não esqueceu de você Siga em frente Siga avante Porque as promessas não estão distantes Elas chegam hoje E essa promessa é para você Porque Deus é contigo Acredite Ele não te esqueceu Não te esqueceu de você Não te esqueceu de você